Essa é a lenda da piroca de cristal, uma história escrita num tempo muito remoto, o Indo-Brasil nem era Brasil, era Pindorama. As pirogas, como vocês sabem, são as canoas dos índios, e tem índios com piroga pequena, piroga grande, depende do tamanho da árvore que eles derrubam, para esculpir no seu tronco a piroga. Essa lenda conta o caso de um índio chamado Boixavante, que derrubou um enorme Jequitibá, e fez uma piroga imensa, que ele mantinha sempre indianizada com óleo de carnaúco. Ele era muito respeitado na tribo toda por causa disso, porque ele alimentava toda a tribo com aquela piroga, voltava sempre da pesca com a piroga cheia de peixe, de vez em quando vinha até um siri preso na piroga, era uma loucura, até que um dia... Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo por o mar... Como era grande a piroga dele, descendo o rio, correndo por o mar... Pois, na noite, índio bravo, com um enorme pirogão, Seu marido, cão do norte, aliou-se ao pajé, Procurando vingar com a morte, a desonra da mulher... Costuma voar com a piroga dele, Fuquando vingar com a piroga dele... Por veres, venha a piroga dele... Acabem com a piroga dele Maris, já se ouviu As preces do casal Que transformou a embarcação do boi chamante Numa bela piroga de cristal Mas ainda estava nada Foi dançar de empolgação Deu com o pé na bola errada E quebrou o pirogão Como era grande a piroga dele Descendo o rio, correndo no mar Como era grande a piroga dele Descendo o rio, correndo no mar Destruam a piroga dele Botem fogo na piroga dele No verizem a piroga dele Acabem com a piroga dele Descendo o rio, correndo no mar Destruam a piroga dele Botem fogo na piroga dele No verizem a piroga dele Acabem com a piroga dele Mas já se ouviu As preces do casal E transformou a embarcação do boi chamante Numa bela piroga de cristal Mas ainda estava nada Foi dançar de empolgação Deu com o pé na bola errada E quebrou o pirogão Como era grande a piroga dele Descendo o rio, correndo no mar Como era grande a piroga dele Descendo o rio, correndo no mar